Isso é Daniel Oliveira, falando de amor Confessa que do outro lado dessa tela você não está bem Tá sempre olhando o meu online, digitar e apagar a saudade Tá com crise de abstinência, do meu beijo lembrar com frequência Quero ver quanto tempo segui, enganando a sua consciência Que já me apagou da sua vida, é mentira, mentira E da minha pegada tem saudade, é verdade, verdade Que já esqueceu da minha boquinha, é mentira, mentira E na sua cama eu sou prioridade, é verdade, verdade Isso é Daniel Oliveira, falando de amor Confessa que do outro lado dessa tela você não está bem Tá sempre olhando o meu online, digitar e apagar a saudade Tá com crise de abstinência, do meu beijo lembrar com frequência Quero ver quanto tempo se aguenta, enganando a sua consciência Que já me apagou da sua vida, é mentira, mentira Da minha pegada tem saudade, é verdade, verdade Que já esqueceu da minha boquinha, é mentira, mentira E na sua cama eu sou prioridade, é verdade, verdade Que já me apagou da sua vida, é mentira, mentira E na sua cama eu sou prioridade, é verdade, verdade E que já esqueceu da minha boquinha, é mentira, mentira E na sua cama eu sou prioridade, é verdade, verdade Música Música